E aí galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Estou aqui com a Avenida, trazendo mais uma videoaula pra vocês Uma videoaula da série Blogger, do canal Tutorials Channel Hoje é o nosso dia de gravar, hoje é sábado, aparentemente é sábado E onde eu vou estar ensinando aí, eu vou adicionar um Fevicon ao seu blog Existem várias formas de pronunciação, existe Fevicon, Fevicon e Favorite Icon, ok? Particularmente, claro, você já deve ter vindo aqui em Layouts E aqui na opção Fevicon, você vem aqui em Editar É uma coisa muito simples, escolher arquivo, você seleciona lá o seu arquivo Qualquer tamanho, pronto, e qualquer tamanho não Você calcule aí o tamanho, pronto, coloca Mas aí você vai acertar imagens quadrados Se você coloca aquela imagem de fundo, por exemplo, redonda E você tira aquela imagem de fundo, deixa só transparente Eu vou marcar redonda, que nem a minha, do meu blog Logo, ela é redonda Então, ela vai no fundo, aqui ó, você pode ver que ela é redonda Então ela não vai dar certo, ela vai ter que ficar com fundo branco Que vai ficar quadrado, que ele só vai ser quadrado Mas existe uma forma, muito simples de fazer Que você pode deixar, por exemplo, aqui ó A minha aqui ó Olha aqui ó Seu fundo, fica legal, perfeito E é muito simples Tudo isso, tudo da personalização do seu blog Você tem que logo se acostumando Que você vai fazer a maioria das vezes Aqui na ferramenta edição de HTML Tá? Isso aí é mexer muito com código Mexer com blog, é mexer com código E vamos lá ao que interessa Primeiramente, você faz o seu logo marca aí, perfeitinha De preferência, você tem um fundo, tá? Fundo transparente E você tem que fazer ela nesses formatos GIF, PNG, JPG, BMP, ICO, que é de ícone E TIFF Você pode fazer em qualquer um desses formatos aqui Mas que ela seja menor de 1 megabyte, ok? Se você fizer ela com mais de 1 megabyte Ele vai demorar pra carregar e é capaz de nem carregar Então vamos ao que interessa Vamos aqui abrir o site que tá deixando na descrição Do vídeo Eu apaguei, pessoal, aqui O link aqui pra digitar o tá? Curi-se Deixa eu clicar aqui pra poder ativar o link aqui Vamos aguardar Tá, mas pelo título aqui a gente já sabe Aqui o IconJ Acho que é IconJ Eu acho que é IconJ Tem um IconJ não IconJ Ahn, você vem aqui em escolher arquivo Você vai escolher, claro, um menos de De 1 megabyte Procurar uma imagem sem fundo Aqui vai ficar Por exemplo aqui Ahn, eu tenho essa daqui, ó A minha logomarca sem fundo Porque são desenhos que eu faço, tá, pessoal? Não tem nada a ver com o canal. Só aquelas logomarcas minhas. Aqui, apareceu aqui a minha logo, né? Aqui o nome. Opa, esse negócio aqui, esse mouse. Vamos abrir aqui, LogoTC2FF, SF, que é a minha. E a partir que você abriu o seu arquivo, sua logomarca aí, de preferência ser um fundo, você clica em Upload Now. Ele vai carregar a sua imagem. Pronto. Aí, quando carregar aqui, vai aparecer esses dois links aqui, ó. Tá? Então, você vai agora aqui, ó. Tem esse link aqui? Não pegue esse link, tá, pessoal? Ou depois que... Aqui, ó, quando aparecer aqui, ó. Foi gerado com sucesso. Você vem aqui na... Você vai lá no seu blog, você vai lá no seu blog, você vai querer, claro, você vai ter que ter um de teste primeiro, né? Você vai depois passar para o seu blog oficial. E você clica nele, você clica em modelo. Fazer aqui o manual. E editar HTML. Tá? Você vai procurar por esse código. Esse aqui já é um link que eu deixei marcado aqui. Às vezes, a gente pode esquecer, né? Ah, deixei marcado aqui, esse link aqui. E vocês... É... Aqui, vamos supor que não tem um link. Logo abaixo de base aqui, vai estar mais ou menos assim, tá? Você dá dois espaços aqui. E vem aqui no meio, ó. Você cola... É... O link que é esse daqui. E após isso, clica em salvar modelo. Vamos aguardar o salvamento. E após você clica em visualizar blog. Você vai estar carregando aí o seu... O seu blog. Você pode também estar sugerindo uma videoaula, tá? Eu mudei... Aqui o... A forma de enviar, porque... As pessoas, às vezes, mandam apenas uma palavra. Mas não sei como fazer uma videoaula com apenas uma palavra. Tá? Então aí você preenche todos esses dados aí que eu vim a enviar. E vamos lá. Agora vamos ver onde é que tá o Fairy Tycoon. Claro que ele vai estar aqui. Olha só aqui, ó. Tá aqui perfeitinho. Seu Fairy Tycoon. Tá aqui em cima, perfeito. Bonzinho, bonitinho. E agora é só curtir aí o seu blog, tá? E também... Personalize seu blog assistindo todos os vídeos da nossa série. Que vão estar aqui do ladinho. Da playlist da série Blogger. Que o canal todo eles assistiram. E... Deu uma olhada no nosso canal lá. Curta aqui nessa página no Facebook. Já vai estar o box aqui. Que você curtir. Ahn... Em alguma videoaula ainda mais na frente do blog. Eu vou estar ensinando como colocar esse box aqui. E então é isso. Eu tô falando demais, né pessoal? Então é isso. Até a próxima. Valeu. Obrigado por essa audiência. E fala que é Caio Vinícius. E lembrando. Que eu vou deixar pela primeira vez na história desse canal. E vai ser a única vez. Quem quiser me conhecer melhor aí. Conhecer a vida do criador aí. Pelo backstage. Vou estar deixando o link do meu Facebook aí na descrição do vídeo também. Se quiser me adicionar como amigo. Fazer uns perguntas aí pra mim. Então é isso. Até a próxima. Valeu. Obrigado pela audiência. Tchau, tchau. Pessoal. Valeu. Fui. Se você gostou. Dê um joinha aí no vídeo. Se inscreva no nosso canal. Visualize o nosso Facebook. Vai estar o link do Facebook aí na descrição do vídeo. Tá? E o link do site aqui. Poxa, o link ainda não voltou pessoal. Olha só. Aí vou estar deixando o link. Nesse site. Você vai poder estar enviando. E deixando o seu blog com um design mais arrojado. Mais bonito. Pra o seu leitor. O seu público. Se sentir mais confortável. Mas isso não vai dar confortabilidade. Isso vai dar personalização. Vai dar design no seu blog. Mostrar que ele é profissional. Então é isso pessoal. Obrigado por assistir mais essa videoaula. Até a próxima. Obrigado por essa audiência. Acesse o nosso blog. Vai ter tudo isso aqui. As séries aqui. Os downloads aqui. Dicas. Tem poucas dicas ainda. Por favor aí. Aqui no nosso blog. Vote na enquete aqui. Qual logomarca você prefere. Podemos fazer para o final deste ano. Mudar. Fazer aí o aniversário do Tutorials Channel. E até lá. Nossa logomarca já vai estar escolhida. Espero que você goste de alguma dessas aqui. E vote aqui. Vai estar as opções aqui. Deixa eu clicar em alterar voto. Para vocês poderem ver. Vai estar aí uma dessas opções aqui. Você clica se é número 1. Se é número 2. E... Você pode também estar vendo aqui. A série CorelDRAW X6-X7. Você já está vendo vários vídeos da série. Você pode também estar vendo aqui nas séries. Vai estar aparecendo a mesma coisa que está aqui na página.